Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Você não vai se bobear, você não vai nem reparar, o Fallen caiu, o Fudge ficou, tem. Beleza, beleza. Três kills para o KNG, fala dele, o fiscal do KNG, fala dele. Quatro, o Fallen acaba queimando, ele está com pouco HP. Hum, olha o Zelsis, mano. Olha o Zelsis, difícil, velho. Seis está bom de CT? É. Um belo mergulho. O KNG leva o Cooper, o KNG leva o Zelsis, mas o KNG só vai agora conseguir levar a W dele para o próximo round. Já vou trazer informações de lá. O Meyer devolve, mata o primeiro, mata o segundo. O Cooper cai, o Cooper tinha matado dois. Fallen devolve, 3x2. Esse quatro tá com o Fallen. O Fer bem posicionado, 3x1. É só três contra o Fudge. Enquanto o MBR passa um pouco de perrengue aqui. Cai o Meyer. 4x4. Cai também o KNG, que era o elemento surpresa do Bombe B. Meus amigos, o Fer devolve. O Fer devolve, 3x3. Bora, Fer. Bora, Fer. Fallen já chega chegando. Fer, retribui. É isso. E é isso. Calma, Frickazoid mata. Taquinho, 7x4. É isso. O Zelsis mata o Taquinho. Fer, x4. Porra, F total, mano. É, cadê o Fer, mano? Vamos, velho. E aí, vamos. E eu tô vendo o japonês do Sena. O japonês do Senai tá falando lá na stream da SSGol B que o Gaulês tem que parar de streamar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. O Bombe A é nosso. C4 plantado. Eles vão pra cima do Cooper. O Cooper não perdoa. O Cooper leva o Fer. O Cooper leva o KNG. 4x3. O Bombe é nosso. E a C4 é plantada. Que isso, taco. Taco rasga o Cooper ao meio. Tem o Meier também matando o Meier. O Mark. Mark, Meier. Meier, Mark. 3x2. O MiBR vai pra cima. Já cai o Frickazoid. Sobrou só o Zelsis. Tudo nosso. Nada deles. Tu é parro. O Fudge. Mata o Fudge, Taquinho. Mata o Fudge, Taquinho. Boa, Taquinho. O Fudge é morto. O Cooper também é levado. 4x3 agora. Taco. KLG. Meier. Fer. Bomba plantada. Ai, nossa. After Planks. Pá, aqui. Atira. 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 Desistiram. 12. A vertigo, Gal. Eu sei, velho. Mas a vertigo. Existem várias vertigos ao mesmo tempo. Na outra vertigo. Fúria 1. A 100. Tive certo. Ah, Ficasoid. Vai ter que levar ele, KN. Isso. Isso. Boa, KN. 3x2. O KN abre o Bombe A. AC4 está vindo. Os dois jogadores. O backup. Aí, Mark e o Zelsis estão longe. Vem Smokes de um lado. Vem Smokes do outro. Olha o KNG. Ele já mata o Mark. 1x3. Esse é do Mi BR. Oh, beleza. Olha o Fallen, velho. Olha o Fallen. O Food leva o Fallen. Olha a vida do Fer. O Meyer devolve no Cooper. Beleza, Fer. Beleza. 1x1. Ele está sem kit, Fer. Brinca com ele, Fer. Brinca com ele, Fer. Brinca com ele, Fer. Brinca com ele, Fer. Brincou com ele. Vai ter que correr. Corre, ladrão. Mi BR 15. Suou, patrou 12. E eu vou nele. Joga C4. Ele falou, mano, não joguem a C4 em mim. Olha. Ó. Taps. Pre-fires. O Mark. Ele está ali, ó. Ele é o solo Bomb. Ele está solo na B. E ele está ali. Olhando o Bomb vazio. Ele não sabe se tem alguém. O KNG já mata o Zels. É o momento. KNG já mata dois. Sobrou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Calma. Cai. 4x1. 3x1. Tudo nosso. Nada deles. O Autodirector trollou. Mas o Mi BR ganhou. É isso, brasileirinho. É isso. É isso. Latada nele. Latada nele. Latada nele. É isso. 16. Mi BR 12. Suou, patrou. Tudo nosso. Para quem me pergunta qual custo de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. O time do seu patrão tem que tomar cuidado. Já vem melado aí o Cooper. Cai o Fer. Cai o Food. 4x4. Zeus, Spicazoid e Cooper estão com pouco HP. Vai o Meier. 4x3. O KNG pega um de lado. Paco pega outro. E aí? Tudo nosso. Nada deles. Mi BR 1. Suou, patrou. Sério, velho. Porra. Fude. Mata o Meier. Mata o Taco. Opa, beleza. Beleza. É forçado do time do Soul Patrol. E sempre é meio que complicado. KNG, dá uma olhadinha, KNG. Confere. O KNG não viu. Mas agora ele mata. E agora ele vai matar o segundo. Boa, KN. 15 de HP para o Monstro. 3 para o Fallen. Os dois sobram com 18 de vida. Situação difícil. O Fallen está na areia. O Fer também está na areia. O fricazóide vem abrindo. Aí, ó. Cruzadinho de leve. Um cruzou de um lado. O outro cruzou do outro. É isso. É a experiência que fala mais alto. O Fer fala em jogar como manda o manual básico do CS, velho. E é isso, velho. Oito MIBR. Quatro Soul Patrol. Erra. O Cooper não está bem, velho. O Cooper, velho. Hoje o... Olha, matou a galinha na... Mano, o Taco. Ele matou a galinha na smoke, velho. Mano, o Taco. Que isso? Que jogada do Taco, velho. Matou a galinha na smoke tabelada, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu nunca tinha visto isso, velho. O round, velho. O round perdeu o sentido depois que eu vi isso, velho. Porra. Tá aí, velho. Cara. Foram três quicadas e uma galinha morta com a smoke, velho. A smoke, pra quem não sabe, todas as utilitárias, ela dá um de dano se pegar, tá ligado? Ela dá um de dano se ela pega. E então, a Fúria ganhou o primeiro mapa. Que isso, Fallon? Olha o Cooper. Vai morrer luteando. Vai morrer luteando, Cooper. Aí, ó. Morreu luteando, né, safado? Aí, trades atrás de trades. Chega o Mark. Vai o Mark. Um semi-BR. Quatro. Suou, patrão. É isso, velho. São os patrocinadores da S.L. Fica a Zoid. Mark, já matam aí. Beleza. O KNG chega. Chegando. Já descobriu que tem no... Ah, toma essa H aí no pé. Vai, Niu B. Tó, explode. Ué, o quê? Beleza. O cara veio pra cima do Fallon com a C4. Maravilha. Enfrento direto. Doce, me bebe. Não é, Baccaras? Olha a flash. Olha a flash do Fer. Já cegou todo mundo. O Fallon matou o Cooper. Matou o Fudge. E o Zelsis, que era com 4 de HP, ele virou protagonista do round. Matou 2. Ele está no clutch. E agora, Zelsis, você vai ser ripado pelo Meir. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma. Não. K-NG. 14 MBR. 4 Soul Patrol. MT do Zelsis. 16, alguma coisa aí, pro MBR, do jeito que ele está indo, você não pode sair do estádio. Oh, meu Deus. 4x2. Ah, é deles. C4 plantada. Olha, ó. O Cooper não vem muito bem nesse jogo. O Taco já mata o Picazóide. Olha aí. O Meir derruba o Mark. O Meir derruba o Cooper. Made in Brazil. O K-NG morre. O Meir também. O Meir tinha levado o Cooper. São 4 jogadores vivos do Soul Patrol. Os 3 jogadores vivos do Meir. Eu vou no Fallen. O Fallen está ali de boa. Eu vou no Taco. Não. Eu vou no Fer. Eu vou no Taco. Eu vou no Fer. É Fer e Taquinho. Olha o Taquinho. Olha o Taquinho. Vem a Molotov. Ele espera. Pega a kill de graça. Pega mais uma kill. O Fer traz mais uma kill. Só sobrou o Picazóide. E aí, brasileiro? Não pode sorrir que o Meir levou. Meir 16. Suou, patroa. Patrulha da Maromba. 5. Cara, agora...